Agora você vai ter que... Que música é essa? Rapaz, é a música aí que eu fiz esses dias. Não, deixa eu sentar aqui, pai. Eu vou ouvir, senta aí. Deixa eu ficar bem lá, hein? Então, eu fiz essa música há dois dias atrás. Ela significa tanto pra mim quanto pra você. Por que pra você também? Porque é como se eu tivesse botado todas as minhas emoções nela também, entendeu? Nossa, a música é linda. Peidaram, não peidaram? Peidaram mesmo. Que isso, gente? Eu acho que fui, eu vou abrir aí. Rapidinho, posso parar? Como que é? Já chorei com essa muscula. Por que? Porque ela é importante, é bem forte, não. Eu também chorei, cara. Sério? Eu chorei e escuta. Fechou, né? É. Eu nasci, você me cuidou. Olha, cara. Eu cresci, você me cuidou. E até mesmo antes de você me ver, meu coração já tá pintado com você. Dobro o joelho, pedindo a Deus. Por favor, não lava o filho meu, ele tem muito pra oferecer, mesmo que o mundo ainda não possa ver. Tu é a coisa mais linda da vida, minha mãe querida. Minha mãe querida, minha mãe querida. É uma pena você não estar aqui, vendo o progresso e ver que eu não desisti. A tua força que me guiou. A tua força que me guiou. E hoje espalho por aí muito do seu amor. Dona Amélia, muito obrigado por ter me cuidado. Longe do caminho errado, o menino da quebrada venceu. E a melhor parte de mim é ser filho teu. Dona Amélia, muito obrigado por ter me cuidado. Longe do caminho errado, o menino da quebrada venceu. E a melhor parte de mim é ser filho teu. E a melhor parte de mim é ser filho teu. Então essa foi a música que eu fiz. E eu sei que ela significa muito pra você porque sua mãe foi importante. E como a gente tava falando hoje na reunião que teve do culto, as pessoas falaram que aqui dentro dessa casa também é muito amor. Que muito aqui da casa tem muito dela também. E foi isso. O que que falta pra produzir essa música aí? A música é só muito macho, é só produzir. Eu falei pra ela. A música é perfeita. A música também significa pra mim, porque como eu falei, eu botei muitas das minhas emoções nela. Eu também já passei por algumas coisas parecidas e... Como é que é isso? Só canta o começo pra eu entender. Eu nasci e você me cuidou. Eu cresci e você me cuidou. E até mesmo antes de você me ver. Meu coração já palpitava por você. Dobrou o joelho pedindo a Deus. Por favor não larga o filho meu. Ele tem muito pra oferecer. Mesmo que o mundo ainda não possa ver. 11 de setembro eu perdi você. No meu aniversário não sabia o que fazer. Tu é o presente mais lindo da vida. No começo você fala quem que é joelho ou joelho? É ela? Sua mãe. Pra eu nascer. Não, pra ela... Pra você crescer mais ainda na vida. Repete pra eu tentar entender. Sim. O que é joelho? Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu só olhar aqui. Pra eu não me perder que eu estou nervoso. Uhum. Ó. Dobrou o joelho pedindo a Deus. Por favor não larga o filho meu. Ele tem muito pra oferecer. Mesmo que o mundo ainda não possa ver. 11 de setembro. A parte da minha mãe estava no corredor. E as vezes eu passava e ela estava orando. Eu nunca entendi o porquê. Até que um dia ela se foi e eu fui mexer na bíblia dela. Só tem foto minha ó. Ela pensava mais em mim do que em ela. É poucas pessoas que tem esse poder. De pensar mais no próximo do que em ela própria. Eu não tenho esse poder. E as vezes eu me pergunto porquê. Porque eu não tenho. E as vezes tem pessoas que vem no mundo pra mostrar muitas coisas e pra levar a gente pra outro patamar e ensinar pessoas. E minha mãe foi uma delas. Ela jogava com moeda que ninguém jogava. Ela tinha esse poder aí de orar por pessoas. E querer o bem do próximo mais do que a si próprio. O mundo tá precisando mais disso. Então... Eu tenho 5% desse poder aí. E é o que eu trago pra mansão. Ela tinha 100. Imagina como ela era. Pô, acho que isso aí é uma música que representa muito pra mim. Pra mansão, pra todos nós, né? Sim. Eu escolhi o beat, né? Que é uma música bem... Dá pra mexer em MT macho, porque amanhã o mundo acabou. É uma música muito boa. O pessoal que eu mostrei, a música, eu primeiro gostei de Brassai. Na verdade, primeiro gostei da minha mãe. E você fez aqui na mansão? Fiz, eu fiz ali. Aliás, quando eu tava fazendo ali na mansão, ali no estúdio, no cabine, até chorei porque, como eu falei, ela significa muito pra mim, sabe? Eu já tive muitas perdas também, de pessoas que significavam pra mim. Então é como se eu tivesse sentido a sua dor também. Aí, porque assim que eu terminei, eu mandei pra minha mãe, porque acho que perder a mãe é uma coisa que mexe muito com a gente. E eu nunca imaginei perder a minha. Então, assim, foi um impacto pra mim. Você imagina lá pra estar com a gente aqui? Não. Tipo, mandou uma mensagem? Também não. Sua mãe me ligou, é isso? Ela levou a minha filha, ela queria vir junto. Foi. Se eu tivesse comitividade dela, eu também queria ir. Mãe é um negócio muito precioso. Você quer viver da música? Comentário. Ela te apoia? Quem sabe ela pode ser a encenação desse vídeo aí, sei lá. Eu já chorei duas vezes com essa música. Eu acho que... Vocês cantaram essa música no culto? Ela cantou pra gente no final. Às vezes que eu cheguei, ela cantou pra mim. É. Lá na sala. Eu acho que... O rapaz falou que queria falar um pouco sobre o Gideus pra você. Foi na hora que ele terminou de falar sobre isso. Ela perguntou se poderia, né? Cantar um pouco da música que ela tinha feito pra você e que ela tinha mostrado pra sair pra algumas outras pessoas mais próximas a sua. E foi quando ela cantou e todo mundo realmente se acabou, né? Porque é como a gente sabe, né? Sua mãe é o seu maior bem precioso, tudo pra você. E é isso. A gente só aprende quando perde. Ela falava isso pra mim e não entendia, mano. Eu brigava todo dia com a minha mãe, mano. Briga de mãe. Tom e Jerry. Mano, o Tom e Jerry brigavam, mas... Ninguém poderia brigar com o Jerry, né? O Tom ficava puto. E a mesma coisa eu e ela. Representa muito pra mim, mano. Tudo que eu tinha. E às vezes a gente não dava valor, né? Você que tá assistindo aí, tem uma mãe em casa e... Pra ver cada coisa, mano. Eu acho que... Eu não produziu essa música aí agora e mostrei a Dona Vera pra o meu, mano. No ano de setembro. E... É... Porque a gente ainda mais é uma coisa que mexe muito com a gente. Porque é uma pessoa que bota a gente no mundo. E... O amor que a mãe da pessoa tem por a gente, né? Desde que você tá sendo produzida aí. Em relação à minha mãe também. Ela é uma pessoa que significa muito pra mim. Minha mãe... Antiga, né? As mães mais antigas eram... Muito mais amorosas, né? Nós estamos com... Sem sentimento. Não sei se vocês perceberam isso. A nossa... A busca pelo sucesso. A busca pelo dinheiro. A busca pelo trabalho. Deixa a gente... Menos sentimental. Cada vez mais a figura da mãe, né? Vai ficando mais... Mais longe. Muitas vezes quem tá assistindo agora mais novo. Nunca vai entender o que... Que a mãe é a raiz aí, né? Que... Minha mãe parou a vida pra cuidar de mim, né? Então acho que é difícil... Não é o que aconteceu, mas... Poxa... Top é a música, hein? Olha lá. Vocês acham? Produziu ou não? Deixa a opinião de vocês aí. Depois que eu choro horrores. E aí? Obrigado.